E aí, mano? Beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Mago dos Mistérios e bem-vindo ao canal Mago dos Mistérios. Se você for novo aqui e gostar do conteúdo, se inscreva aí no canal, se o conteúdo for do seu agrado. Estão vendo, gente? Estou sem barba. É que eu estou fazendo os procedimentos estéticos e eu tive que tirar a barba, tá? Estou cheio de coisa na cara aqui para não aparecer o vermidão. O meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no título do vídeo, tá? Eu tenho um Telegram. Telegram? Não. Eu tenho um Instagram e um TikTok chamado Mago dos Mistérios. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, dê um pulo lá, né? É fácil. É só agitar Mago dos Mistérios. Vamos lá. Vamos falar o seguinte, gente. Você é um cliente que contrata o trabalho de um Magista. Ah, está precisando fazer um trabalho, está com problemas. E contratou o Magista para fazer o teu trabalho. O Mago, o Bruxo, o Pai de Santo, seja o que for. Só que o teu trabalho é a distância. Tu não tem como estar presente. Aí tu chega para o Mago, ou para quem tu contratou para fazer o teu trabalho, e pede para mandar um vídeo. Ou mandar uma foto provando que fez o teu trabalho. Aí o Mago, o Pai de Santo lá, fala que não pode te mandar foto ou vídeo porque a entidade não permite. é puro golpe. Tá bom? Isso não existe. Não existe. Tu tem todo o teu direito de exigir que aquele Mago, aquele Pai de Santo, aquele bruxo ali, te envia as próprias, provas, concretas, plausíveis, de que o teu trabalho foi realizado. Não existe esse negócio aí que a entidade não permite, que a entidade não deixa, que a entidade não quer, que não se pode mostrar. É mentira. Abdoa. Pura cascada. Sim. Aquele Mago, aquele Pai de Santo, aquele bruxo que tu contratou para fazer o trabalho, não te mandar uma prova concreta, plausível e consistente que fez o teu trabalho, tu pode processá-lo. Tu vai tirar o valor do teu dinheiro pago e mais uma indenização por danos morais. Ah, o Exu não deixou mandar o trabalho. Mentira. Eu, quando eu vou fazer o trabalho dos meus clientes, muitas vezes o tranca-rua chega. Ele chega sempre. Ah, não é muitas vezes. Ele chega sempre. Ele deixa tudo pronto. Aí, ele vai embora. Eu vou ali e faço a gravação de todos os trabalhos. E guardo no meu computador. Eu digo, o dia que eu estou fazendo, a hora que eu estou fazendo, a data que eu estou fazendo, o mês e o ano. E dou e mostro todo o trabalho para a pessoa e digo o que foi o trabalho. Ainda mostro toda a capela das entidades. Na Baixa Magia ou na Alta Magia. Muitos clientes dentro da Alta Magia gostam de ver ao vivo. Então, eu vou lá e transmito ao vivo. Até na Baixa Magia, o cliente que quer ver ao vivo o trabalho dele, eu transmito ao vivo. Independente da minha entidade chegar ou não. Então, não tem essa história, esse papo curado, que a entidade não permite que filme o trabalho dele. Que não permite que tire foto do trabalho dele. Isso é cachorro. Isso é caô. Então, fique bem esperto com as malandragens, com as mentiras que existem por aí. abre o olho. Se não te mandares provas, pode processar. E não tenha medo. Tá? Não tenha medo. Se tu quiser foto, pede várias fotos, não uma só. De preferência, vídeo. Que foto? Pode pegar qualquer foto de trabalho que tem ali e te mandares a que é teu. Tá? Vídeos tem que ser autênticos para não ser vídeos montados. E tem muitos por aí. Muitos. Não tenha medo de processar um magista que não faça o teu trabalho e não te dê provas. Porque o verdadeiro magista jamais vai enganar alguém. Como eu sempre digo, um cliente que me contratou, eu vou fazer o trabalho dele, com toda certeza. A minha parte, eu faço. A parte que compete à entidade e à divindade, compete a eles. O ritual é feito. Mas nem sempre a entidade ou a divindade vai aceitar o teu ritual. A gente não tem como saber antes de fazer se vai aceitar ou não. Mas é o dever do magista realizar o teu ritual. E te mandar provas concretas. provas plausíveis, provas convincente e verdadeiras do teu trabalho. De preferência, vídeo. Foto. Não prova. Absolutamente nada. O vídeo vai te provar. Da maneira que eu te falei. Eu já vi vídeos que cliente me mandaram de outro trabalho que eu fiz a coisa do Pai de Santo. Eu não sou Pai de Santo, tomaram. que tinha uma música de fundo, CD e mostrando o ritual ali sem falar uma palavra. Cuidado. Isso é fraude. tem muitos trabalhos que são montados e o magista vai lá e vai pegando as fotos dos clientes colocando e gravando. Manoniza uma palavra. se tu fizer um trabalho aonde vai sacrifício de animal o animal se debate muito quando está cortando e está morrendo. Respliga sangue para tu quanto é lado. Vê se está respligado bastante sangue para a volta e se pegou nas tuas fotos e no teu nome. Isso é uma maneira de ver. E outra, o sangue tem que estar novinho. não sangue preto entalhado velho. Então, eu estou adiando a dica para vocês aqui, tá? Para vocês ficarem bem espertos. Bem espertos. Se não mandou provas, pode processar. Tu ganha. Guarda o teu pix, guarda o comprovante de pagamento, guarda as conversas que tu ganha. Então, esse era o vídeo de hoje aqui do Mago dos Mistérios. Espero que tenha gostado. Eu vim aqui alertar vocês sobre isso. Não te esqueça de dar seu like, né? Pô, quanto é agora? Compartilhar, ativar o sininho e blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Eu estou aí estranho e sem barba. É isso. Forte abraço. Beijo a todos e até o próximo vídeo.